Bom dia, o meu nome é Camilo Lourenço e esta é a cor do dinheiro do dia 8 de janeiro do ano da graça de 2020. Bom, agenda brutalmente longa, aliás é um hábito, e portanto isso obriga-me a fazer uma seleção criteriosa dos assuntos para tratar. Eu peço desculpa a alguns dos assuntos que já vêm inclusive de há quase duas semanas, ontem houve um espectador que me lembrou isso, a propósito daquele texto que o Dr. Francisco Lulação escreveu, alguns desses assuntos e eu continuo por tratar. Mas olha, eu não consigo, aliás, eu estabeleci como limite máximo para este programa diário 20 minutos e portanto não consigo tratar tudo. Acresce que nós chegamos a uma situação em que por vezes a atualidade sobrepõe-se à análise. Foi sempre este o sucesso da cor do dinheiro desde que eu em 1988 comecei a fazer um programa de rádio onde surgiu este nome, a cor do dinheiro. Primeiro, começou na altura no Correio da Manhã Rádio, depois passou para a Rádio Comercial, depois passou para o Rádio Clube Português, depois passou para a Capital, depois passou para a M80, passou para a televisão e agora está nas redes sociais. E portanto, o sucesso foi sempre não esquecer a atualidade porque normalmente quem vai para o trabalho acorda de manhã o que é que quer perceber, o que é que é a interpretação da atualidade e portanto a atualidade tem precedência sobre a análise. Ainda para mais, nós temos uma vantagem que é o Think Tank, que vai ter lugar hoje, às 18 horas com o Jorge Marrão e o Joaquim Aguiar, é o sítio ideal para fazer análise. Portanto, eu deixo sempre, dou sempre preferência à atualidade versus a análise. Embora, obviamente, também se faça aqui alguma análise de manhã. Bom, então vamos lá seguir com isto. Primeiro ponto, período antes da ordem do dia. A Espanha tem finalmente um governo. Ontem, lá se conseguiu uma maioria de um deputado para que Pedro Sanches forme governo, com a esquerda, nomeadamente com o Podemos. Bem, o que é que há a dizer sobre isto? Finalmente, não é bom um país ficar sem governo durante tanto tempo como sucedeu com a Espanha. Nós tínhamos um precedente na Europa, que era a Bélgica, que chegou a estar mais de um ano sem governo, mas felizmente, do ponto de vista nacional, as coisas estavam tão bem conduzidas que até do ponto de vista económico as coisas correram bem na Bélgica. Por exemplo, a Bélgica entrou no euro, ainda no final dos anos 90, com uma dívida pública de 120% do produto e agora já vai quase com 90% do produto. Ora bem, isso é um belíssimo sinal de como as instituições funcionam e, sobretudo, como é que os acordos de regime funcionam. É um sinal para nós, é um sinal para a Espanha também. Em relação à Espanha, a coisa fia mais fino. E porquê? Porque suspeito que aquilo não tem consistência. É uma solução colada a cuspe, como se chama dizer, passa a expressão. Porquê? Porque a maioria é muito escassa, porque as divisões na sociedade espanhola são muito grandes, não só em relação a questões políticas como a Cataluña, mas também sobre as questões económicas. Muito brevemente, teremos divergências muito grandes entre o Podemos e o Partido Socialista Operário Espanhol em relação a questões económicas. Vamos ver, é se Pedro Sanches tem a arte de conseguir levar o Sr. Iglesias na conversa. Vamos ver. Eu não estou muito otimista. Segundo ponto. Concorrência. É uma das minhas preocupações fundamentais em Portugal como cidadão. E todos os dias nós vemos isso. Olha, quero um último exemplo. A Uber lançou uma guerra nas tarifas do transporte automóvel, na mobilidade. Resultado. É óbvio que quem não gosta, não? Há quem não gosta, quem está a operar veículos da Uber. Mas enfim, isso é outra história, é um problema que depois poderá ser tratado à parte. No momento seguinte, o que é que acontece? A Bolt, que é outro operador, vai correr também, baixar as suas tarifas. Chama-se isto de concorrência. Quem é que ganha? O consumidor. Aliás, eu prevejo até que os outros operadores, nomeadamente a MetaCaptain, vão atrás. Aguardemos. Mas nunca é demais exaltar os benefícios da concorrência. Terceiro ponto. O meu jornal, um jornal de negócios, tem hoje uma edição muito interessante, nomeadamente a propósito de deserir a edificação automóvel. Eu já lá vou. Diz que a Mercadona, a cadeia Mercadona, como sabe, grande distribuição, está a fazer ajustes de preços em Portugal. Bom, a vinda da Mercadona a Portugal causou um natural alvoroço no mercado. Primeiro, em quem já opera naquele circuito da grande distribuição e depois, junto dos consumidores. Eu já disse aqui e faço uma declaração de interesse, eu sou um fã da Mercadona. Cada vez que vou à Espanha, vou visitar o mercado da Mercadona. Aliás, quem faz as compras na minha casa sou eu. Eu gosto da grande distribuição, aprendo muito na minha vida profissional com a grande distribuição. E, portanto, para mim é sempre interessante ver a forma como funcionam estas cadeias. Bom, a Mercadona está a fazer um ajuste de preços. Eu vou-lhe dizer o que é que eu quero dizer. As coisas não estão a correr bem à Mercadona. Não quer dizer que não sejam a correr mal. Já abriu 10 supermercados em Portugal. Não estão a correr mal. Mas não estão a correr como a Mercadona pretendia. E esperava. Mas eu faço já um diagnóstico da situação. Não é preciso a Mercadona andar a fazer um grande estudo de mercado. Desculpem-me a pretensão, mas eu vou dizer à Mercadona do que é que está mal. O erro da Mercadona são dois. O primeiro é que não percebeu que a distribuição em Portugal ia reagir brutalmente do ponto de vista de baixar preços. Como surpresa para que a dona cá entrasse. A segunda, que ainda é mais grave, em minha opinião, é que a Mercadona nacionalizou muitos produtos que têm à venda em Portugal. Ou seja, eu quando vou à Espanha, à Mercadona, eu gosto de ter alguns produtos espanhóis que eu sei que não encontro em Portugal. De uma qualidade diferente e alguns que não há mesmo cá. E, portanto, o que me interessa ali é o que eu não tenho na distribuição em Portugal. Ou que tenho de substancialmente na distribuição em Portugal. Ora, o que é que fez a Mercadona? Veio para Portugal com aquela preocupação de algumas empresas espanholas. Pá, deixa-me lá não perturbar estes tipos. Vou fazer muito sourcing em Portugal. E exagerou. Este é o meu diagnóstico. Portanto, é de borla. Posso estar enganado, mas suspeito que esta é a razão principal. Vamos ver se a Mercadona corrigiu-se. O último ponto do período de desordem do dia, lembra-se da história do IUC, Imposto Único de Circulação, que o FIS cobrou a mais e que agora diz que vai devolver. Ainda não sabemos os contornos. Já sabemos que o Secretário de Estado deu ordens à Autoridade Tributária de Maneira para proceder à devolução dos carros comprados desde 2007. 2007, imagino só, veja a pipa de massa que isto vai custar, entre 2007 em diante, embora a primeira matrícula no estrangeiro seja anterior a 2007. Aguardemos uns dias para percebermos os termos em que o Fisco vai fazer isto. Eu aí tenho a oportunidade de comentar aqui. Então vamos lá à agenda propriamente dita. Que tem muita coisa. Então a primeira é, ontem à noite, estava eu, tinha eu começado a preparar o programa de hoje e a pergunta que eu tinha deixado e que ia deixar aos senhores espectadores era Então mas afinal, quem é que vai aprovar o Orçamento de Estado? Ou se quiser, quem é que vai deixar passar o Orçamento de Estado no Parlamento? Porque ontem à noite ficámos a saber que o PSD ia votar contra a proposta do Orçamento. Ia votar. Hum, já lá foi. Mas o que é que viemos a saber ontem, não é? Que o Governo chegou a acordo com o PCP, sim, Partido Comunista Português, para deixar passar o Orçamento. Lembras-te do programa de ontem? E de ontem, é que eu disse aqui que o acordo está mais do que feito, percebe? Está na cara. Basta só olhar para o sorriso de António Costa. Quando fala nisto, a gente já vai conhecendo. Isto estava, não é nas estrelas, isto já estava nas cartas, decidido há várias semanas. O doutor António Costa sabe perfeitamente quais são as exigências do PCP do Bloco de Esquerda. Embora não dê a entender. Embora a Catarina também não dê a entender. Embora o Jerónimo também não dê a entender. E, portanto, a informação que surgiu ontem, que já há um acordo entre o Governo e o PCP, a mim não me surpreende nada. Eu, em relação a outras pessoas, tenho uma vantagem. Eu disse isto antes de acontecer. Ok? A questão de análise ou não análise é sempre aqui. O que é que a gente diz antes que acertou? Não é dizer depois, olha, eu falhei por causa daquilo, ou então, mas embora quando a gente falha tenha a obrigação de reconhecer que falha, ou então dizer, ah, eu já tinha suspeitado. Não. É preciso é prever a dizer antes. E nós dissemos aqui antes. E agora vou-lhe dizer mais. Bom, você perguntará, então, mas é preciso aprovar o Orçamento? Não. Isto basta que os deputados do PS aprovem. A questão é, os outros não podem votar contra, ou seja, no mínimo tem que se abster. Pergunta, o PCP não chega ou chega? Não chega. Bom, mas já agora, é assim, o que é que vai fazer e porquê é que não chega? Porque António Costa, obviamente, já declarou claramente que para ele o que conta é o Orçamento passar à esquerda. E portanto, para António Costa dá jeito que o próprio Bloco de Esquerda vá atrás. O que é que o Bloco vai fazer? Olha, eu não tenho nenhuma bola de cristal, mas suspeito que as tais exigências que Catarina já fez, António Costa, em privado, vão mesmo ser cumpridas. Portanto, isto são as favas contadas. Agora vamos ao outro lado. Porque ontem à noite ficámos a saber que o doutor Rui Rio, afinal, vai votar contra o Orçamento de Estado, o PSD. Bem, será mesmo assim? Então, deixe-me lá, ir aqui à minha cábula, porque eu quero ouvir. Bom dia, quem me está a dizer que está a falar do Mindelo? Bom, então vamos lá aqui à minha cábula, porque eu não estou inteiramente convencido, aliás, não é inteiramente convencido, eu não percebi muito bem o que é que foi, o que é que é... Ah, aqui está. Quando eu ouvi isso, ontem à noite, isto na televisão, duas mil e seis horas de opção de direto, obrigado pelo seu apoio, o canal, a Cora da Manhã, agradece. Bem, lá vou ouvir o Rui Rio e digo assim, peraí, deixa-me lá ouvir isto também, porque eu ouvi aquele rol da Pé na televisão, Rui Rio, PSD, vai votar contra o Orçamento de Estado. E pensei assim, será? Mas vamos lá ver. Vamos lá ver o que é que o Rui diz. Então, o que é que o Rio diz? Atenção, isto é, citar ipsis verbis, não é o meu verbo, é o do Rio. A minha proposta é que o PSD vote, na generalidade, contra o Orçamento de Estado para 2020. Hã? Eu sei que houve gente que retirou disto imediatamente a conclusão, o PSD vai votar contra. Ora, se eu ainda sei alguma coisa de português, e na última vez que fiz exame de português no ensino secundário tive uma nota altíssima, desculpe lá puxar pelos galões, mas não quer dizer que não comente erros. Bom, se eu ainda sei alguma coisa de português, isto não quer dizer eu vou votar contra. Diz, a minha proposta, eu, o Rui Rio, presente do PSD, é votar contra. Ora, isto é diferente da interpretação que está a ser feita. Você dirá, ah, isso é um preciosismo seu. Não sei, eu gosto de me meter às palavras. Bom, a primeira pergunta que eu tenho para fazer, para aqueles que estão neste momento chateados comigo no PSD e que adoram o Rui Rio, é, isto quer dizer o quê? Que o PSD vai mesmo votar contra? Ou quer dizer apenas que o líder do PSD está a dizer ao partido, eu acho que nós devemos votar contra. E depois o partido faz o que quiser. Não sei, ainda não tivemos a oportunidade de ouvir Rui Rio detalhar esta explicação. A segunda questão que eu tenho para colocar é esta. Isto quer dizer que Rui Rio está a dizer que os deputados do PSD Madeira vão votar com ele, ou isto é uma declaração de interesses apenas e é uma sugestão que não tem necessariamente de ser seguida pelos deputados da Madeira que, pelos vistos, respondem ao Dr. Miguel Albuquerque. Eu não sei. Gostava de saber isto. Gostava de ter a certeza. Até por outra razão. Bem, a pergunta é a seguinte, porquê que o Dr. Rui Rio esperou este tempo todo para fazer esta declaração? Você recorda-se que sistematicamente, quando o Rui Rio aparecia a falar na Comunicação Social e os jornalistas perguntavam, Dr. Rui Rio, qual é a orientação de voto do PSD? Ele cortava-se. Nunca disse preto no branco que ia acontecer. Pelo contrário, Rui Rio sempre disse, bom, isso deixe-me analisar, isto do orçamento não se analisa de um dia para o outro, não se faz contas de um dia para o outro, não sei o quê, e portanto a gente vai ver. Foi sempre esta a resposta de Rui Rio. Deixe-me lá fazer uma pergunta. Quando é que foi a apresentação do orçamento do Estado? 17 de dezembro, não é? Nós estamos no dia 8 de janeiro. Eu, que não passo a minha vida a escutinar aquilo tudo, eu que não tenho comigo na equipa o professor Miranda Sarmento, para mim é das pessoas que mais sabem do orçamento em Portugal, não precisei de 3 semanas para analisar o orçamento do Estado. O meu diagnóstico foi sempre, desde o início, depois de começar a perceber o que é que aconteceu com o orçamento, nomeadamente o aumento da carga fiscal, o meu diagnóstico foi sempre, vota contra, não gosto daquela solução. Bem, o que é que isto quer dizer? Que Rui Rio esperou deliberadamente para as vésperas das eleições no PSD para fazer esta declaração. E porquê? Porque o Rui Rio já ouviu Miguel Pinto Luz e o próprio Luís Montenegro dizerem que estão contra o orçamento do Estado. E está contra o orçamento do Estado, é votar contra. Miguel Pinto Luz foi taxativo, foi explícito nesta matéria. E o que o Rui Rio está a fazer é legítimo e discutivelmente, mas não quer dizer que nós não tenhamos de analisar isso. Rui Rio está explicitamente a dizer assim, eu estou-vos a tirar o tapete debaixo dos pés, porque estamos em vésperas de votações e eu quero ir buscar a malta que vota em vocês e que está entusiasmada com a ideia de votar contra o orçamento do Estado, porque não foi aquilo que o PSD fez nos últimos 4 anos e, portanto, eu quero ir buscar o vosso eleitorado. É isto que o Rui Rio está a fazer. Bom, eu nunca me meto nas lutas partidárias e muito menos nas lutas políticas, ou seja, eu não digo vote neste ou vote aquele, mas há uma coisa que eu sei, eu se fosse eleitor, neste momento pensaria duas vezes. Porquê? Porque não gosto de pessoas que fazem declarações de intenções e de voto à última hora. Ou seja, não gosto de recentemente convertidos. Gosto de pessoas que desde o início e de forma estrutural seguem um caminho. E esse caminho é linear, pode ter nuances, seguramente, admissível. A vida é assim. Nós mudamos de opinião quando é necessário mudar de opinião. O que eu não gosto em questões estruturais, andarmos aqui assim e tal e de repente à última hora aparece a dizer alguma coisa. Eu não gosto disto, além de que a declaração do Rui Rio não foi clara. E, portanto, eu se fosse votante no PSD, pensaria duas vezes com esta jogada, que é uma jogada claríssima e inteleitoral, de Rui Rio. Bom, já agora, o Dr. Rui Rio e os seus apoiantes não gostam desta interpretação. Como diz o povo, quem não quer ser lobo não lhe veste a pele. Bom, mudando de assunto, a Dourazul anunciou ontem que quer contratar mais de 200 pessoas. E foi taxativa pelas informações, 2.800 a sua direita. Muito obrigado pelo apoio. Já agora, aquelas pessoas que estavam no aeroporto de Miami ontem à noite e que estavam a comentar a cor do dinheiro, o meu agradecimento. Ok? Quem esteve a comentar, que a informação chegou-me, ok? A informação chegou-me, estavam no aeroporto de Miami à noite a apanhar o voo para Lisboa a comentar a cor do dinheiro que a gente diz aqui. O meu muito obrigado. Voltando à Dourazul, a hotelaria é um problema em Portugal. A hotelaria é a restauração. Porquê? Porque se paga mal. Atenção, não vou cometer o erro de muita gente em Portugal, que é generalizar. Não! Há quem trabalhe muito bem, há quem trabalhe muito mal e há quem trabalhe assim, assim. Uma das queixas que havia na Dourazul, ah, paga-se mal e não sei o quê. Bom, o Mário Ferreira, eu não falei com ele sobre isto, confesso, e se calhar até vou falar esta semana para clarificar isto. Aliás, a gente marcar um dia destes uma conversa improvável com o Mário Ferreira para falar sobre isto. O Mário Ferreira declarou à Comunicação Social ontem que estes empregos que vão ser criados, estas 200 vagas, o salário não vai ser inferior a mil euros. Ora, eu fico muito feliz com isto, porque acho que um dos problemas, repara-me uma coisa, se nós temos, se a nossa vocação, o nosso futuro vai passar muito pelo turismo nos próximos anos, e se não mesmo na próxima década, e portanto nós temos de ter cuidado com isto. Um dos problemas do turismo, aliás, dois problemas do turismo são este, é este. Primeiro, as pessoas são mal pagas, em geral, não pode ser. E porquê? Porque o turismo vive muito do relacionamento entre quem está a prestar um serviço e quem vem gastar o seu dinheiro para terminar o território, neste caso país, que somos nós. Ora, a nossa preocupação não é apenas quem vem pela primeira vez, é quem repete, ou seja, quem volta porque foi bem recebido, foi bem tratado, tinha bom preço, porque tinha uma qualidade fantástica, porque se sentiu em casa. Ora, isto depende de quem está ali a interagir com as pessoas. Que motivação tem alguém que ganhe 600 euros ou 700 euros, sinceramente, para tratar quem está do outro lado. Portanto, se isto for verdade, Mário Ferreira, de facto, nos 200 empregos que vai criar, o salário for superior a 1000 euros, olha, só posso bater palmas. Nós, em Portugal, temos de acabar com pessoas mal pagas. Não faz sentido. O desafio que nós temos como empresários, como empreendedores, como cidadãos, é garantir que uma empresa em Portugal nem sequer o salário mínimo paga. Mas atenção que isto não é demagogia. Temos é que formar as pessoas para, do ponto de vista de produtividade, merecerem mais do que o salário mínimo. Se for este o objetivo da Douro Azul, volto a dizer, só posso bater palmas ao Mário Ferreira. Mas aí de falar com ele sobre este assunto e, portanto, o assunto não fica esquecido, haveremos de voltar a ele. Ponto seguinte. 19 minutos já, caramba, chiça. Bem, nós ontem tivemos uma conversa no almoço com os responsáveis da Mercedes em Portugal. E o Pierre-Emmanuel Chartier, que é o CEO da Mercedes em Portugal, na apresentação, aliás, eu fui uma das pessoas que colocou questões sobre estas histórias, que é a eletrificação, os carros elétricos e por aí dentro, os carros híbridos e por aí adiante. Bom, o Pierre-Emmanuel dizia, a uma certa altura, que em 2020, portanto, este ano que já começou, de cada três carros que a Mercedes vai vender, um há de ser ou elétrico ou híbrido. Híbrido, sendo que plug-in, ou seja, ligar a ficha, ligar a ficha à tomada, perdão, não é mild hybrid, ou seja, não é um motor que tem uma bateria que depois vai regenerando e vai carregando essa bateria em função daquilo que é a nossa condução. Isto dá uma ideia de como é que o mercado está a transformar em Portugal. Aliás, o meu jornal, por isso que eu falava um bocado do jornal de negócios, aliás, eu até lhe mostro na manchete, acho que vem mesmo na manchete, mas deixa-me lá ver, que é para não cometer nenhum erro. Estás num estudo muito interessante, cá está, estás num estudo muito interessante que diz que híbridos elétricos vão inundar o mercado este ano, aliás, é um estudo europeu. Bom, em 2020 vão chegar a mais de 80 modelos, percebe? 80 modelos, o Urugupe Volkswagen na Europa vai estar à frente disto tudo, depois vem o Mercedes, vem os franceses da PSA e também da Renault. Bom, isto dá a ideia da transformação que está a ocorrer no mercado neste momento. Isto quer dizer o quê? Que esta mudança vai ser uma mudança de um dia para o outro? Não, mas uma coisa é certa, isto está a acelerar a mudança para o padrão de edificação. Ninguém sabe muito bem onde é que isto vai parar, é óbvio que o mercado está a caminhar para ali, há vários desafios, as baterias, os componentes das baterias, a autonomia. Eu, por exemplo, não posso ter um carro elétrico porque eu não ando em Lisboa, apenas. Eu faço milhares de quilómetros por mês, não faz sentido, preciso de um diesel. Bom, mas isto é aquilo que morto o carro, é aquilo que vem aí. O que eu espero, e que foi a pergunta que eu fiz ontem ao CEO da Mercedes, é se vocês não têm receio de que esta conversão à eletrificação, que tem muito a ver com os incentivos que estão a ser dados, possa correr mal porque o governo, de um dia para o outro, dá-lhe uma macacoa e muda os incentivos fiscais? Você não acredita? Olhe para o alojamento local. Eu não acredito nesta malta. E não é esta malta de esquerda. Não acredito em socialismo. Como você sabe, há um socialismo direito. E, portanto, já houve alturas em que gente direita estava no poder, prometeu uma coisa, depois fez outra. Este é o problema capital, o pecado capital da economia portuguesa. Bom, resposta do CEO da Mercedes, a nossa estratégia é independente dos incentivos do governo. Palmas. É assim que se trabalha. Espero que outros sigam esta afirmação do responsável da Mercedes em Portugal. Aliás, aproveito para dizer que em breve, daqui a uns dois meses, e depois vou te explicar porquê, uma conversa improvável com o Pierre Emmanuel Chartier. Ah, só um problema, só um problema, eu não tenho Mercedes, ok? Portanto, não quero fazer fretes a ninguém. Nunca tive o Mercedes na vida. Que é para não haver aí alguns idiotas que depois vêm para aí com conversas sobre você é isto, você é aquilo. Eu não recebo dinheiro de ninguém, de Mercedes, nem porra nenhuma, ok? Bom, frase da semana. Eu deixei as outras duas para depois, para amanhã ou para depois da manhã. No tempo da antiga senhora havia contas certas, mas o povo vivia na miséria. Manuela Ferreira Leite, ex-líder do PSD, ontem na Jornada das Parlamentares do PSD. Eu acho que a doutora Manuela Ferreira Leite excedeu. Eu compreendi, já agora, ela andou a elogiar este governo durante tanto tempo, não sei como é que de momento para outro mudou de ideias. Há uma coisa que eu sei, o excedente Mário Centeno falta no SNS e na educação. Estamos claros, já falei sobre isto aqui em excesso. Agora, a doutora Manuela Ferreira Leite não pode comparar o que está a passar agora com o regime anterior, ok? No regime anterior, mal tinha começado a Segurança Social, a Segurança Social nasceu com o Marcelo Caetano. Não há comparação possível e, portanto, isto é um excesso da doutora Manuela Ferreira Leite. Podemos criticar o Mário Centeno, o governo, pelo que quisermos. O que não podemos fazer é isto, porque isto é demagogia. E isto é demagogia barata que se vira contra as pessoas, se vira contra os partidos. Portanto, eu acho que a doutora Manuela Ferreira Leite fez um mau serviço ontem. Até por outra razão, eu acho que fazem falta os excedentes orçamentais. São fundamentais. Não é 0,3% do produto, é 2% do produto. Eu tenho a certeza que se o governo anterior, não é este o da Troika, tivesse continuado, nós hoje em dia teríamos um superávit, suspeito eu, muito próximo de 2% do dinheiro de produto. E isso era fundamental. Porquê? Por causa daquilo que disse o doutor António Costa no fim de semana. E o que eu comentei aqui ontem. Que é, é dessa maneira que nós precisamos de baixar rapidamente a dívida pública. E pô-lo abaixo de 100%. Ora, só conseguimos fazer isto com poupanças grandes por parte do Estado. E portanto, os excedentes fazem falta. Não pode haver excedentes, é como o Mário Centeno está a decidir. Esse é que é o erro. E isso é que a doutora Manuela Ferreira Leite devia ter dito ontem. Bom, chegámos ao final da conversa de hoje. Eu quero agradecer às 3 mil pessoas que estão em direto neste momento. Quero agradecer muito a quem vê este programa de fora do país e que me escreve e são cada vez mais. E quero lembrar que o Think Tank vai voltar hoje, pelas 18 horas, com o Joaquim Aguiar e com o Jorge Marrão. Até logo, para o Think Tank, até amanhã às 8, quando eu estarei aqui novamente para os atazanar o juízo. Muito obrigado, com licença, para o final fica pedido sempre colocar um gosto e fazer partilha nas redes sociais, porque aquilo que você ouve aqui não houve em mais sítio nenhum. Obrigado, com licença e até amanhã às 8.